Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer a sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje é mais uma empresa de água e saneamento, vamos falar sobre a Sanepar, Companhia de Saneamentos do Paraná. Uma empresa, essa que já foi retratada aqui no canal no ano de 2021, vamos atualizar as informações a respeito da Sanepar, até porque veio aqui uma leva de sugestões, pessoal aqui pedindo bastante a Sanepar, a quem eu agradeço, ao Tauan BF, o Tauan, valeu, obrigado aí pela sugestão, prazer poder lhe atender, bem como o Daniel Dias, oi Daniel, que bom ter você conosco também, seja sempre bem-vindo Daniel, também agradeço a sua sugestão. Vitória Maria Kroska, oi Vitória, a Vitória sempre está participando aqui do canal também, obrigado pela sugestão. Leandro Anton também mandando a sugestão para que a gente pudesse fazer a análise da Sanepar também, muito obrigado a você Leandro e agradeço a todo mundo aí que vem mandando as sugestões para que a gente possa construir e repartir todos esses conhecimentos aqui. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, canal Silas Degrafe e manda a sugestão e aproveita, dá o like, faça a inscrição e venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Mas vamos contar um pouquinho da história de Sanepar, ou recontar a história de Sanepar, até para você saber por quê. Na hora de fazer investimentos, claro que é fundamental, sabemos sobre os números da empresa, mas também saber um pouquinho da história, como que ela surgiu, de onde ela vem para onde ela vai, também é fundamental para que a gente tenha um embasamento, mais embasamento na hora de tomar as decisões. E a Sanepar, ela surge com todo o começo da história, na verdade, começa lá em 1853, em Curitiba. Imagina, lá na década, nos anos de 1850, aqui não tínhamos tratamento de água, tratamento de esgoto, então o que começamos a ter em Curitiba naquela época lá, foi o primeiro bebedouro, imagina assim, no centro da cidade, que era o centro da cidade, a instalação de um bebedouro, né? Então esse bebedouro é no Largo da Ordem, um ponto tradicional turístico aqui da cidade de Curitiba. Já no ano de 1871, também é construído o primeiro chafariz, né? Imagina uma praça lá, um chafariz, lá na Praça Zacarias, também ali na região central de Curitiba. Então por aí começa a vinda da água para a cidade de Curitiba. Já no ano de 1903, é contratada a Companhia Melhoramentos de São Paulo para fazer a realização de obras de saneamento. Então agora começa também a ter o saneamento. Então a água chegou de forma muito incipiente e agora também passa a ter o saneamento. Em 1908, inaugurado o primeiro sistema de abastecimento de água e o primeiro sistema de coleta e tratamento de esgotos, dá também dentro da cidade de Curitiba. Então por enquanto, a Sanepar não, que na época nem existia Sanepar, era tudo concentrado ainda em Curitiba. E naturalmente, aqui nas cidades do interior, também de forma muito embrionária, começou a chegar a água e daí na sequência também o tratamento de esgotos. Tanto é que no ano de 1917, os serviços de água e esgoto passaram a ser concentrados, agora controlados, pelo Estado do Paraná. Em 1928, daí é construído, é criado o Departamento de Águas e Esgoto, também pertencente ao Governo do Estado do Paraná. Em 1963, aí sim, através do governador Ney Amitas de Barros Braga, é criado a AGEPAR. A AGEPAR era uma companhia de água e esgotos do Paraná. Só que já no ano de 1964 foi trocado o nome, daí eu posso ser Companhia de Saneamento do Paraná, que daí é o nome Sanepar. Então desde 1964, que daí sim que surgiu como Sanepar. Em 1969, foi ampliando todo esse trabalho da Sanepar, através dos sistemas de tratamento de esgoto do Iguaçu. Então, desde essa época, daí começa a se espalhar por todo o Estado do Paraná, diversas estações de tratamento de água e também de tratamento de esgoto. E a Sanepar foi a pioneira aqui no Brasil a também fazer a chamada medição e a entrega do talão de água ao mesmo tempo. Então, também aqui do Brasil todo foi a pioneira nesse tipo de serviço. E, consequentemente, a Sanepar vem expandindo toda a sua atuação por todo o Estado do Paraná, trabalhando hoje, inclusive, também com a manutenção de aterros sanitários. Tem hoje mais de 255 estações de tratamento de esgoto, 168 estações de tratamento de água e mais de 55 mil quilômetros de linhas de distribuição de água para todo o Estado do Paraná e gera mais de 6.400 empregos. Então, para a gente poder saber como está a situação da Sanepar hoje, trago para vocês aqui os balanços de 2019, 2020 e 2021 e do primeiro semestre agora do ano de 2022. E, através dos números, vamos conhecer como está a situação da Sanepar. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Sanepar, essa é a Companhia de Saneamento do Paraná, essa é a referência de 2019, 2020 e 2021 e agora, o primeiro semestre também do ano de 2022. E vamos ver, através dos números, como que vem sendo o comportamento da Sanepar. Começando pelo ano de 2019, o que é a Sanepar através dos seus números? É uma empresa de 11 bilhões 939 milhões de reais de ativos. Tudo aquilo que tem dentro da empresa, todos os seus bens e direitos, correspondem a 11 bilhões 939 milhões. Então, por aqui dá para ter uma ideia do tamanho da empresa. Mas, olhando aqui os números da empresa, o que a gente consegue enxergar? Então, em primeiro lugar, vendo aqui, esse intangível, o que é o intangível? São todos os bens de natureza incorpórea, porém, aquilo que não existe fisicamente, porém, tem valor econômico. E ele tem aqui uma representatividade muito alta, 7 bilhões 223 milhões. E o que é um bem de natureza incorpórea? Aquilo que não existe, mas tem valor. E no caso da Sanepar, o que tem de valor ali dentro da Sanepar? Justamente as concessões. Justamente é tudo a potencialidade de exploração de um serviço que é o que passa a ter o grande valor dentro do patrimônio da Sanepar. Então, é justamente a concessão de utilizar, de poder exercer e usufruir de um serviço público que é o tratamento de água e tratamento de esgoto. No realizável a longo prazo, também, eles aparecem aqui como ativos de concessão, um valor também relativamente alto aqui dentro do realizável a longo prazo. Portanto, basicamente, você veja que o patrimônio da empresa é isso. E aí, nós temos aqui, a parte de cima, o ativo circulante, que é os bens e direitos que vão fazer circular todas essas concessões aqui. Então, totaliza aqui 1 bilhão 170 milhões, 9,8%. Desse valor, a Sanepar fechou com 274 milhões de reais em dinheiro, em caixa, banca e aplicação, 809 milhões em contos a receber. O estoque que aparece aqui é o estoque mais para uso e consumo da atividade da Sanepar. Já para o ano de 2020, a Sanepar aumenta, ela vai para 13 bilhões de reais aqui. E aumenta onde? No capital de dinheiro, que vai para 1 bilhão 756. Fecha com 874 milhões de reais em dinheiro, na caixa, banco e aplicação, 779 milhões de reais em contas a receber. Já para o ano de 2021, a empresa aumenta mais o seu tamanho, 14 bilhões 640 milhões. Aumenta ainda mais aqui os ativos de concessão, os direitos da utilização de serviço público. E também aqui mais um pequeno aumento nos ativos de concessão, que são realizados a longo prazo. E o capital de dinheiro pula para 2 bilhões e 71. Agora já com 983 milhões de reais em dinheiro, caixa, banca e aplicação, 971 milhões em contas a receber. Vamos para junho de 2022, a empresa agora com 15658, o total do seu ativo. E o capital de dinheiro pula para 2 bilhões e 326. E agora o volume de dinheiro em caixa já passa de 1 bilhão, vai para 1 bilhão e 236, bem como o quanto você receber que vai para 1 bilhão e 28. Então, o que a gente consegue enxergar aqui do ativo da empresa? É uma empresa que era de 11,900, foi para 13, foi para 14, foi para 15. É uma empresa que você vê ela crescendo gradativamente aqui a cada exercício. E esse crescimento se dá onde? No capital de dinheiro. 1,170, 1,750, 2,071 milhões, 2,426 milhões. E principalmente esse capital de dinheiro cresce onde? No caixa, 274, 874, 983, 1 bi, 236 milhões em dinheiro. Então, se veja a regularidade que a empresa vem mantendo. Olhando agora a parte de passivo, vamos enxergar o endividamento da empresa, que é separado por dívidas de curto prazo, dívidas de longo prazo, o endividamento total. Toda a dívida da Senepar fecha com R$ 5,765,00, o que corresponde a 48,3% e tudo aquilo que ela tem. No ano de 2020, a dívida vai para R$ 6,247,00. Apesar do aumento nominal, o peso da dívida é um pouquinho menor, 47,4%. E grande parte da dívida sempre no longo prazo. No ano seguinte, em 2021, R$ 6,814,00, mesmo com o crescimento nominal, olha o peso da dívida, 46,5%. E agora em 2022, em junho, R$ 7,524,00, com 48,1% do peso da dívida, grande parte dela sempre no longo prazo. Olhando agora o endividamento, R$ 48,00, R$ 47,00, R$ 46,00, R$ 48,00, também mantendo uma regularidade, uma estabilidade na sua linha de endividamento. E os resultados produzidos pela Senepar? Aí nós enxergamos aqui, na demonstração dos resultados do exercício, onde em 2019, o faturamento da Senepar fechou em R$ 4,722,00 milhões. Em 2020, R$ 4,799,00 milhões. Já para 2021, aí o faturamento aumenta para R$ 5,204,00. E agora, em junho de 2022, fecha em seis meses com R$ 2,765,00. O que nos projeta aqui um faturamento de pelo menos R$ 5,5,6 bilhões. Então o faturamento da empresa também vem crescendo gradativamente a cada exercício. mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo. E o lucro da empresa? R$ 1,80,00 em 2019, R$ 996,00 milhões em 2020, R$ 1,100,00 agora em 2021 e agora em seis meses do ano de 2022, acumula um lucro de R$ 525,00 milhões, também projetando em um lucro para cima de R$ 1,50,00, R$ 1,100,00 novamente. Então é uma empresa que mantém uma grande regularidade também na geração de resultado e na geração do seu faturamento. Olhando agora os demais números da Sanepar, vamos ver como é que está a capacidade financeira. Financeiramente, como é que está a Sanepar? Começando pela liquidez geral, capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. A liquidez geral, ela sai com R$ 0,77 lá em 2019, R$ 0,80 em 2020, R$ 0,85 em 2021 e agora em 2022, R$ 0,89. Para cada R$ 1,00 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela se põe de R$ 0,89. Veja que a liquidez geral, ela vem numa crescente a cada exercício. A liquidez corrente mede só o curto prazo. No dia a dia da Sanepar, ela consegue pagar suas dívidas? Para cada R$ 1,00 de dívida, ela tinha R$ 0,91 em 2019, R$ 1,21 em 2021, R$ 1,48 em 2021 e R$ 1,71 em 2022. Também paga e sobra tranquila a situação financeira da Sanepar no curto prazo. Já de longo prazo, não é tão tranquilo assim, mas ela tem prazo, ela tem tempo ainda para fazer recurso e ela vem mostrando que vem fazendo até pela elevação do gráfico que você está vendo aí a cada exercício. Nesse outro gráfico aqui, trazemos para vocês o endividamento geral. Qual o tamanho da dívida da Sanepar? 48,3% em 2019, 47,4% em 2020, 46,5% em 2021 e agora 48% em 2022. Então, de tudo aquilo que a Sanepar tem, ela deve 48%. Margem líquida. Nesse outro quadro aqui, trazemos os índices de rentabilidade. Quanto que a Sanepar ganha fazendo aquilo que ela faz? Então, veja o seguinte, que o faturamento de Sanepar é justamente através das contas de água que ela cobra na fatura de água. Mas para isso ela tem todo o custo, que é justamente a parte de tratamento de água, tratamento de esgoto e tal. Tem a despesa de funcionamento de Sanepar, tem a parte financeira, a estrutura das suas dívidas financeiras, tem os impostos. Quanto que sobra para a Sanepar? 22,9% lá em 2019, 20,7% em 2020, 22,6% em 2021 e agora em 2022 vem trabalhando com uma margem líquida de 19%. De tudo aquilo que ela gera de receita, sobra líquido e limpo para a Sanepar 19%. Rentabilidade do ativo. Qual é o ganho que a Sanepar tem em relação ao investimento feito dentro da empresa? 9,1% em 2019, 7,6% em 2020 e 8% agora em 2021. Em relação a todo investimento feito, a empresa gera um ganho de 8%. Rentabilidade do PL. Agora falamos dos acionistas. Quem tem as ações da Sanepar ganhou quanto em cada respectivo ano? Lá em 2019 ganharam 17,5%. Em 2020, 14,4%. E agora em 2021 ganharam 15%. Ao ter as ações da Sanepar, através dos lucros gerados pela companhia, os acionistas tiveram ganho de 15%. Falando em acionista, nesse outro quadro aqui trago para vocês os demais indicadores relacionados às ações. E aí até eu trouxe aqui das ações ON, das ordinárias, até porque dentro da Sanepar nós temos lá praticamente 40%, 39,9% das ações ordinárias que estão livres no mercado, que é o free float dela, como a gente vai ver logo embaixo. Então razão pela qual, até por ter um free float bastante alto, trouxe as ordinárias mesmo aqui para a gente poder analisar. Qual é o valor de uma ação da Sanepar? 5,38 reais. Esse é o valor patrimonial. Se pegássemos todo o patrimônio, distribuíssemos entre todos os acionistas, caberia a cada ação 5,38 reais. Porém, para você comprar uma ação da Sanepar hoje, você vai pagar 3,33 reais, cotação essa, do último dia 22 de setembro, quando dá gravação desse vídeo. Veja então que o valor de mercado dela está bem abaixo do seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP de 0,62. Isso quer dizer que as ações da Sanepar estão sendo vendidas com deságio de 38%. Lucro por ação no ano de 2021, a Sanepar gerou um lucro por ação de 0,74, o que dá uma rentabilidade de 22,22%. Isso quer dizer o quê? Se você comprar uma ação da Sanepar hoje a 3,33 e a Sanepar continuar ganhando os 0,74 por ação, ao final de um ano você terá uma rentabilidade de 22,22%. No ano de 2022, trazendo agora só 2022, a Sanepar distribuiu apenas 20 centavos aqui a título de dividendos nesse ano de 2022. E a relação PIL, preço barra lucro, fecha em 4,47. Ao comprar as ações da Sanepar, você vai levar aproximadamente 4 anos e meio para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela Sanepar. E aproveito e trago ali o Free Float, que como a gente falou há pouco, 39,92%. Isso quer dizer o quê? 39,92% das ações da Sanepar ordinárias estão em circulação no mercado. Então o Free Float bem alto até para uma empresa pública. Já as ações preferenciais, aí nós temos 100% de Free Float. Então esse Free Float vai mostrar o quê? Quanto maior for o Free Float, mais ações nós temos. No mercado, consequentemente, mais liquidez a ação terá. Aproveito e trago para você esse gráfico aqui também, retratando aqui as ações ordinárias da Sanepar. Quanto que vale e como que vem se comportando o valor das ações da Sanepar nos últimos cinco anos? Olhando lá 2017, as ações valiam R$2,80. Aí logo ali em 2017, se vai vendo ali que ela já vai subindo o gráfico e chega batendo em R$5,70. Só que depois que ela sobe, ela já despega novamente e cai lá para a faixa praticamente ali de R$2,60 novamente. Aí chegando ali na sequência, já em 2019, ela dispara, atinge lá o seu ponto mais alto, chegando a R$8,20. E aí ela vai passando por diversas oscilações, como você vai observando ali, até chegar no ano de 2020. Em 2020 ela volta ali para a faixa dos R$8,00. Só que daí logo na sequência temos a pandemia, que dá aquela queda bem no meio do gráfico que você está vendo ali, que ela cai para R$4,20. Ela sobe novamente, tenta uma recuperação, chega até R$7,00. E aí começa ali toda uma tendência de queda constante, que você vai vendo ali que o gráfico vai caindo, caindo, caindo até o finalzinho dele, chegando agora no ano de 2022, em setembro, com uma cotação ali girando na faixa de R$3,33, aproximadamente, R$3,40. Enfim, por ali você vai vendo como que vem se comportando o valor das ações da Sanepar, quando que ela teve o seu valor mais alto, quando que ela teve o seu valor mais baixo e qual é o comportamento do valor das ações da Sanepar. Tá então mais uma empresa analisada, Sanepar, companhia de saneamento do Paraná SA, que agora você já sabe toda a sua história e também já sabe como que está a situação econômica e financeira da Sanepar. Naturalmente que a Sanepar, assim como por também ter o controle aqui do governo do estado do Paraná, é uma empresa de atuação regional, né? Então é uma empresa que ela é, digamos assim, ela vai seguindo o seu passo ali, ela não tem assim uma potencialidade de crescimento, avançar para outros estados e tudo mais, então ela passa a ser concentrada. Mas é uma empresa que ela é constante, ela vem mantendo toda uma regularidade. E o importante, como a gente sempre fala, que na hora que você vai fazer investimentos, é justamente saber o que você está fazendo, no que você está investindo, que empresa é essa, de onde ela vem para onde ela vai, mas saber financeiramente como que essa empresa está, em termos de endividamento, ela é lucrativa, como que é o comportamento dos números dessa empresa, porque tudo isso vai lhe dar mais segurança, vai lhe dar mais tranquilidade na hora de fazer seus investimentos. Até porque, como nós sempre falamos, investimento é longo prazo, então é praticamente você entrar de sócio de uma empresa e ganhar com o crescimento dessa empresa. Nada impede que você mude as suas estratégias de comprar, vender ações, etc. Mas o importante, sempre quando entra, é você ter que pensar que você está entrando de sócio de alguém. E esse alguém tem que lhe deixar confortável, tem que lhe passar segurança, tem que lhe passar tranquilidade. E a segurança, a tranquilidade, se dá pela história que a empresa apresenta, pela sua trajetória ao longo da sua existência, mas principalmente através dos números que ela vai poder lhe dar essa segurança, essa tranquilidade, para que você possa fazer seus investimentos. E aos pouquinhos, e construindo seu patrimônio para lá na frente, ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês!